A frente é só descida agora, agora só desce, eu não vou levar nem água, porque é rapidão, aqui é rápida, a volta é rapidinha, aqui eu conheço tudo, não sei de mapa não, guarde esse mapa aí, aqui essa rua aqui ó, ela vem lá do coisa ali, sobe aqui, vai em cima né, sai lá em cima, não, vai levar farol, porque aí a gente vai voltar, vai tá claro ainda, vai tá dia, fica tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.